Meu corpo é pedra em que nascem Corais, sargaços e liquem Que os homens todos me abracem Só quero aqueles que passem Não quero aqueles que fiquem Gosto, meu bem, de andar no ar Me pinto feito arco-íris Jamais me tire da rua Porque jamais serei tua Se tu não me repartires Senti paixão por um bando Escorreguei com os peixes Por isso eu peço que quando Sentires que já estou te amando Eu quero é que tu me deixes Sou de ceter minhas graças Não sou aquela que queres Pertenço ao rol das devassas Não quero que tu me faças Igual às outras mulheres Senti paixão por um bando Escorreguei com os peixes Por isso eu peço que quando Sentires que já estou te amando Eu quero é que tu me deixes E aí On meine A CIDADE NO BRASIL